Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano. Hoje ainda é dia 4 de dezembro, né? Esse é o segundo vídeo de hoje. Eu falei que durante a tarde ou depois de meio-dia, eu iria trazer o vídeo mostrando aí onde está o quinto baú do tesouro do pirata no mapa. Pra isso, galera, eu tô aqui em outro servidor, tá? Entrei em outro servidor, vocês estão vendo aí que as letras estão diferentes aqui, os banners estão diferentes. Já entrei direto aqui com a minha conta. Isso aqui é uma conta que eu tenho aqui já tem uns diazinhos, né? Que você vem nesse servidor. E galera, vai disponendo a voz que ainda tá meia. Então pode ser que tenha alguns cortes aí no vídeo, é porque é hora que eu vou dar aquela torcida básica assim pra passar a garganta, né? Então galera, já deixa um like aí, tá? Compartilha o vídeo se esse vídeo tá te ajudando, se essa série de vídeos onde eu tô mostrando os baús tá te ajudando, beleza? Galera, mas primeiro deixa eu falar algumas coisas que tem diferente aqui nesse servidor, que talvez, tá? Não é certeza. Eu acho que já deveria ter voltado no Brasil, mas não voltou. Vamos começar primeiro pelos modos. Eu não digo nem tantos eventos, porque os eventos eles variam de servidor pra servidor, certo? A gente não sabe disso. Nossa, que bosta! Mas os modos não. Aqui, cara, olha o que que voltou aqui, ó. Tá? Ganchos e tijolos. Você lembra desse modo? A gente vai tá jogando esse modo e eu já vou tá mostrando pra vocês onde que vai ser o próximo baú, tá? Se você estiver acessando esse vídeo dia 5 de dezembro, depois das 4 horas da manhã, é o horário que vai atualizar no segundo brasileiro pra mostrar onde está o baú do tesouro do pirata. Mas eu já vou clicar aqui e vou mostrar pra vocês naquela miniaturazinha aqui que todo mundo sabe, só você abrir ali o passo de elite. Clica nesse baúzinho aqui e aqui mostra aqui, ó, 5 barra 30 e é nesse local aqui. Cara, eu confesso que eu quebrei a cabeça pra descobrir onde que era isso, mano. Porque eu não tava associando a imagem, eu tava pensando que isso aqui era um rio. Mas isso aqui não é um rio, cara, tá? Já já a gente vai entrar na partida e eu vou mostrar pra vocês onde que é isso aqui, beleza? Então quando der 4 horas da manhã, você já corre lá no local e já vai lá e coleta logo antes que a galera chega lá, beleza? Então vamos lá, vou entrar aqui no modo, vou entrar já aproveitar, já vou jogar a partida aqui ganchos e tijolos, tá? O pô, aqui é o ganchos e tijolos que é o novo modo que tá aqui. Eu achei muito da hora, mano, esse banezinho aqui. Comenta aí, você gostava desse modo? Você acha que deve voltar pro Brasil? Comenta aí, tá? Vamos lá então. Ganchos e tijolos, vou colocar em duo aqui, vou chamar aqui o meu filho que ele também tá com uma conta aqui, ó. Tem vários amigos aqui, mano, faz muito tempo que eu jogo aqui. Esse aqui é o K1 Edward, que é meu filho, tá? Ele também tem um canal aqui no YouTube. Vou deixar o link do canal dele aí na descrição, galera. Ele tem apenas 11 anos e já tá dando umas mitadinhas no Free Fire, cara. Passa lá no canal dele, deixa um like lá no último vídeo e inscreve lá. Vim pelo Marcelotec, beleza? Vamos começar aqui a partida. Como sempre, né? Vou dar aquela cortadinha aqui por causa daqueles direitos autorais ali da música de abertura do Alok, beleza? E a gente já começa caindo do avião. Bora pra lá. Beleza, galera? Já estamos aqui no avião. E o local, cara, onde tá, deixa eu falar logo aqui no começo, é aqui, ó, em Mars Elétrica, tá? Perto aqui dessas duas torres aqui, ó, que a gente chama de bingolão, tá? A gente vai cair em post-nó, que vamos lutear primeiro. Lembrando que nesse modo, cara, ganchos e tijolos, você pega uma pistolinha, né, que é que você lança. Tem um lança-granada bem grandão, tem as próprias construções de tijolos, então é bem bacana, ó. Uma coisa ruim que tem de jogar em outro servidor, cara, pra nós brasileiros, é o ping, o MS. Olha só o tamanho que fica, um 455. E ainda é mais complicado ainda, por mais que você esteja com o condo iniciante entrando aqui, você vai se deparar nesse modo com players, porque nesse modo não tem boot, tá? Não cai boot, só cai player. Então isso que torna até às vezes um pouco difícil pra gente fazer o vídeo em outro servidor, por conta disso, porque são jogadores, players, né? Olha, eu já peguei ali, eu construí a estrutura. E esses outros, esses players, no caso, né, mano, eles não alisam, né? Eles matam mesmo. Tipo assim, você cai com diamantes, mestres aqui na partida, né? É, realmente. Mas vamos tentar ver se a gente consegue chegar lá vivo pra mostrar onde é que tá o quinto mapa, né? Que vai repetir também no Brasil, que vai ser a mesma coisa, tá? Então a partir das 4 horas da manhã do dia 5 de dezembro. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo dia 4 de dezembro, tá bom? Então vamos só lutear aqui, já tenho já aqui, ó. Já peguei o gancho, já peguei a estrutura e já dá da gente ir pra lá. Vamos logo lá pro local logo? Tem um cara aí em cima dessa estrutura aqui, ó. Atrás da árvore ali, ó. Tô tentando pegar esse cara aqui da estrutura aqui, ó. Eita, tem cara lá em cima da casa. Lá na casa, ela. Olha o delay, velho. Tem muito delay. Olha o cara lá embaixo, lá, ó. É, eu tô sem a R. Vamos sair daqui. E muito delay, velho. Eu aperto pra pular e o filme pula. Aperto pra atirar e depois que ele atira. Vamos logo lá mostrar onde é que tá o próximo baú. Eu tô sem kit. Tá, aqui, ó. Entre esses dois, bichão grande aqui, que a gente chama de bingolão, tá? Aqui, você vai vir pra cá, ó. Aqui, ó. Já apareceu o cave, ó. E agora é só você ir cavando aqui, ó. Meu parceiro tá chegando ali pra dar uma coberturazinha básica. Vamos cavar aqui mais um pouco. Então, galera, passa lá no canal do Kaon também. Se inscreve lá, tá? Dá essa moral aí pra gente aí, dessa forcinha aí. Vamos cavar cá. Dá cobertura, moço. Senão ele vai começar a cavar ali e vai esquecer que tem que dar cobertura. Aí os caras chegam aqui e matam os dois e já era, hein. Pede o vídeo. Aí, achei ele aqui, ó. Agora, vamos tirar aqui o print. Aqui, desse lado, vai ficar. Eita, nós. Esse cara tá atirando. Aí, tirei o print. Mais um print. Calma, fica bem ali, assim, ó. Fica aí perto aí que eu vou... Ô, carambola. Isso aí, aí. Aí, aí. Isso, eu tinha que pegar as vincolonas aqui. Se não der, vira por acá agora. Tá vindo, tá vindo, cara. Ainda deitei ele ainda. Ó, o passeio dele tá lá. Tá levantando. Cai, cai, caminhado. Boa. Levanta eu aqui agora. Então, galera. É aqui que tá o outro baú, né. Agora, deixa eu pegar aqui meu token aqui. Deixa eu relar meu kit. E vamos fazer uma estrutura bem grande aqui. Deixa eu só recuperar a vida aqui. Vou de dozão mesmo. Agora, eu vou subir ali, ó. Legal, isso aqui é que você pode jogar alto, ó. E agora, eu vou construir uma estrutura ali. Ver se vai dar. Não tá dando pra jogar ali do outro lado. Era estrutura não, hein. Tem que achar um jeito aqui de cruzar uma estrutura aqui, ó. Aqui, né. E agora, eu dou a volta aqui na bancola pra poder jogar lá e cair em cima dele. Isso, meu garoto. E lá não vai jogar, não. Se eu jogar lá, daqui do outro lado, não vai dar certo. Minha estrutura de tijouro só tem duas, só. Aí, agora vai dar. Eu vou jogar aqui. Ih, o gajo tá chegando. Cara, esse molde aqui eu achava muito da hora. Olha só. Eita. Será que dá de gostar lá agora? Deu. Só que eu acho que vou... Não vou ficar. Ah, não deu. E aí, consegui chegar aqui em cima. A estrutura quebra no gás, né? Ó, galera. O ruim desse aqui, ó. Olha o gás, como é que faz com a estrutura. Quebrou ainda não, cara. Aí, ela quebra. Uma dica, galera. Caso esse modo chegar no Brasil, você for jogar, faz isso aqui, ó. Você se joga. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí você lança. Oh, aí se morre. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Acabou. Os dois morreram. Era assim. Quando você pula, você solta o gancho. Que aí ela vai e gruda no chão. E você não leva o dano, hein? Só que ali não deu tempo. Porque eu tava no gás. Mas é isso aí, galera. Então, vocês viram onde é que está o quinto baú do tesouro, né? Espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí, tá? Mas eu vou fazer o do servidor brasileiro mais tarde, de amanhã. Seja fácil. E solta aí também, tá? Mas se você já viu esse vídeo, deixa um like aí. Compartilhe o vídeo. E, é claro, né? Assiste o próximo aí pra dar aquela força pra gente, beleza? E, galera, se vocês querem aprender como é que entra o servidor, comenta aí que depois, quem sabe, a gente faz um vídeo aí, beleza? Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcela Pontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui!